Vamos relembrar agora a saudosa dupla de Tomico e Tinoco, com destinos iguais a nossa dupla e coração do Brasil. Música Já foi no roce do nítio, onde eu vi com alegria, dois cadar e outro jato, um bicaba de terror, o casal trocado, um rio, e terá de se amar. Música Desde a tecinha ganhada, a hoje estava pousada, agradecinha a sua dor. Música Sou de um gado e eu falvado, para o nome e pelo lado, nas cadar e já errou. Música 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 Uma dor foi me apesar, meus olhos foi o lar e chão, sem querer chorar e entender Música Música Chorei, pois me fez saudade daquela felicidade que o destino derrubou. Música 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 Música